E por aqui nós seguimos falando da pele. Pés de galinha, flacidez e até as unhas ou os cabelos fracos. São mais do que os vestígios da idade. Esses sinais são um alerta para a falta de colágeno no corpo. Mas será que todos nós podemos tomar a proteína para melhorar esses sinais? A Luciane Sela, médica dermatologista, vai nos explicar melhor como usar o colágeno. Bem-vinda novamente, Luciane. E já nos expliquem o que é o colágeno e qual é a importância dele para a nossa saúde. Tudo bem? Tudo bem. Então, o colágeno é uma proteína que, na verdade, quando tomado via oral, ele é uma proteína muito grande, nem sempre bem absorvido. Hoje a gente tem os colágenos hidrolisados, que eles vão ser quebrados mais facilmente, então tem uma absorção melhor. E a gente brinca, às vezes, ai, na época que eu tinha colágeno na pele, é uma proteína que a gente já tem naturalmente? Sim, todo mundo tem naturalmente, mas ela, a partir dos 25 anos, ela começa, assim, a diminuir. E depois a menopausa, muito acelerado, principalmente nas mulheres, né? Então, a gente sempre tem e a gente vai sentindo, com o passar do tempo, a perda dela na nossa pele. E além da pele, como a gente comentou, também ajuda na questão de unhas, cabelos. Tem essa relação, porque às vezes as mulheres estão, ao mesmo tempo que perdendo muito cabelo, a unha está quebradiça. Tomar o colágeno pode ajudar ou é outra vitamina? É, na verdade, a gente sempre tem que avaliar, porque o colágeno é uma proteína e a gente precisa ver sempre a relação de necessidade. Então, uma pessoa que tem uma alimentação muito saudável, que ela tem uma ingesta grande de proteína, nem sempre o colágeno é indicado, mas se ela não tem uma alimentação adequada, ela não tem uma ingesta adequada de proteínas, sim, a suplementação proteica, né? Com o colágeno oral, inclusive também com outras formas de proteína, como o whey protein, por exemplo, né? Se puderem, eles ajudam sim. E quais são os sinais que a nossa pele começa a dar quando está faltando colágeno? Eu, por exemplo, estou nos 25, indo para os 26, já dá para perceber que aparece mais um sinaizinho, um sinalzinho de, não é bem de envelhecimento que a gente pode falar, é de marca mais assim na testa, isso está relacionado ao colágeno? Sim, na verdade está relacionado ao colágeno, né? Porque a pele vai ficando menos resistente e ela fica menos elástica. E o que é isso? A gente faz alguns testes, inclusive. Então, assim, você tem as linhas finas, mas você pode pinçar a pele da bochecha, por exemplo, e ver quanto que ela vem. Aí, se está estimulado o colágeno, você não faz um pinçamento muito grande. Pega na pele do pescoço, que é uma região que as pessoas esquecem, aí já tem um pinçamento maior. E mãos também. Então, quanto mais essa pele vier, mais ela se soltar, você tiver um pinçamento maior, significa que ela perdeu, sim, muito colágeno. E como eu faço para repor o colágeno? A gente sabe que tem essa proteína, mas tem algumas outras formas. O pessoal fala muito de massagem facial. Isso ajuda a estimular o colágeno? Na verdade, massagem facial não ajuda, né? Ajuda se você precisa... ela estimula a musculatura. Então, para fazer a reposição do colágeno, hoje em dia a gente tem algumas tecnologias que vão atuar diretamente no músculo ou mesmo em camadas mais superficiais da pele. E aí, sim, a gente sabe que vai gerar uma resposta inflamatória no organismo e ter a produção do colágeno. Também a gente tem substâncias injetáveis, que então, no ponto que você injeta, realmente observa-se a formação do colágeno, a pele fica mais densa. E aí a gente sempre vê que os pacientes que têm, sim, essa alimentação bem adequada, né? Que têm uma proteína no normal, no organismo, eles têm uma resposta melhor aos procedimentos também. E existe alguma contraindicação para o colágeno? Todo mundo pode fazer o uso ou sempre tem que ter uma consulta? Na verdade, os pacientes que têm restrição são os pacientes que têm restrição à proteína, né? Então, alguns pacientes, por exemplo, renais crônicos, é sempre necessário avaliar com o médico que acompanha antes se pode ou não. Alguma absorção, alguns colágenos, eles podem vir associados, por exemplo, à proteína do leite, lactose. Aí, se a pessoa for intolerante, ela não pode ingerir esse colágeno, né? Senão, ela vai ter uma reação alérgica. E, enfim, então sempre é uma necessidade individual. Eu sempre falo que a suplementação, ela deve ser baseada em cada indivíduo, se tem ou não uma alimentação adequada. Que esse é o melhor, né? Caminho sempre. E a gente sabe que a questão da perda de colágeno acontece por conta da idade, como já comentamos. Mas tem alguns truques, algumas coisas, além da alimentação, para ir cuidando ao longo dos anos e evitar essa perda. Tomar sol, fazer atividade física, isso ajuda, atrapalha? Na verdade, o sol atrapalha, né? O sol, ele, em reação, sem proteção solar, inclusive, muito excesso de sol, a pele, ela perde, sim, bastante elasticidade, a pele envelhece. A gente vê os sinais das peles mais enrugadas, com manchas. E atividade física ajuda para a flacidez muscular, mas não interfere na flacidez de pele. Mas alguns estudos mostram já que tem, sim, também uma relação em ser benéfica para a pele. E aí, a gente tem os procedimentos, hoje em dia, né? Que ajudam, sim, no local que eles são aplicados, a ter uma produção muito grande de colágeno. E a questão da maquiagem, que está sempre com nós, principalmente mulheres. A maquiagem também afeta nisso? Na verdade, a maquiagem, a pele tem que estar bem preparada para ser feita e depois removida, né? E bem hidratada. Então, assim, a pessoa pode usar maquiagem, desde que na idade correta, né? Não começar muito cedo, que nem as crianças de te ver hoje. Mas sempre ter o preparo ideal da pele. Então, você ter uma pele bem preparada para fazer essa maquiagem e depois fazer a remoção correta. Então, o skin care, como a gente estava mostrando ali, usar produtinhos ideais antes de dormir e fazer a limpeza, é um aliado aí para o colágeno também e para a pele no geral. Sim. A hidratação da pele vai ser, né? O colágeno, hoje em dia, a gente sabe que, por exemplo, colágenos em cremes, eles também não funcionam. Porque a molécula é muito grande, né? Então, é muito melhor ter uma pele bem hidratada, uma pele bem protegida do sol. Às vezes, usar renovadores celulares, como alguns ácidos, alguns antioxidantes. Aí, sim, vai ter mais benefício. Luciane, muito obrigada. Com certeza, aí ajuda muitas mulheres e homens também, né? Porque cuidar da pele, a saúde da pele é para todos.